Fala galera, carburadorzão da estrada, hoje nós vamos fazer uma manutenção nesse carburador vou explicar pra vocês aí como é que faz pra realizar essa manutenção, a limpeza, a regulagem, possível regulagem né porque basicamente só se regula quando está na moto né, então a gente vai fazer uma pré-regulagem aqui e aqui comigo eu tenho dois outros carburadores, um de 150 e um de 125 que basicamente todos os três tem o mesmo princípio de funcionamento tem aqui também um filtro esportivo, vou passar uma manhã pra vocês aqui quando você coloca o filtro esportivo a moto morre, ela dá mais lenta mas ela morre quando você acelera vou mostrar pra vocês aí como que você vai resolver a parada mas inicialmente a gente vai abrir esse monstrão aqui e vai ver como é que é isso aqui por dentro e o que que se limpa quando se abre um carburador desse aqui pus um pano aqui porque tem um pouco de combustível, tá fedendo pra caramba ó, inicialmente você vai precisar de uma chave Phillips ou uma chave estrela vai depender da sua região aí, tá, basicamente isso aqui uma chave de fenda, comumente chave de fenda e uma chavinha dessa de regulagem pra que você possa torcer aí o gicle, que ele é sextavado todo o corpo do gicle porque essa daqui não é específica é mais fácil pra você, certo? então olha só, primeiramente você vai pegar o seu carburador vai retirar a parte da cuba essa parte de baixo aqui, ó chama cuba, certo? você vai retirar essa parte da cuba vai estar tendo acesso diretamente aí aos gicles da moto certo? muito cuidado ao apertar isso daqui, cara porque vai espanar se você apertar muito forte é muito fraco esse alumínio ó, encheu aqui de gasolina já, tá vendo? é muito fraco ó e, cara, eu vou só esgotar ali porque tá fedendo horror já volto prontinho esgotei o carburador vamos continuar retirando aqui os parafusos então basicamente não tem segredo é muito simples de fazer de realizar essa manutenção aqui basta ter um pouco de cuidado e prestar atenção no que você tá fazendo pra não fazer cagada retirou todos os parafusos você vem aqui e extrai a cuba basicamente ó, já caiu todos os parafusos, tá vendo? deixa no cantinho aqui e você vai ter isso aqui a sua visão tá vendo? ó muito das vezes, cara a gente percebe que a sujeira, ela vem do próprio combustível também mas também tem que ficar sempre muito ligado na questão do seu tanque, cara é outro fator determinante pra que suje seu carburador entupa tudo esse aqui já tava desmontado mas olha só tirou a cuba o que que você vai olhar? olha dentro se não tem sujeira tira a guarniçãozinha certo? deixa no cantinho lava muito bem isso daqui com escovinha de dente detergente, cara enxágua bastante pega um aramin limpa, passa nos cantinhos tá vendo? lavou enxagou beleza lavei, enxaguei e deixei no cantinho deixa aqui que agora a gente vai pra parte da montagem isso aqui ele é assim, ó ele fica apertado por que que eu falei pra vocês pegar a chavinha de regulagem? olha só você vem aqui encaixa bem encaixadinho pra não estragar suas fresas pra não estragar suas quininhas aqui tá vendo? é tudo muito bem delicado ó você encaixou regulou, cara ó tirou bambeou logo sai com a mão ó tá vendo? não tem que ficar com surpresa não tem que ficar aí cismado em estragar cara não jamais nunca tire com isso daqui isso aqui é é gambiarra certo? isso aqui é pra outra finalidade não tire o seu parafusinho de gicle com alicate tira com a chavinha certinha conserva bem o seu carburador e ó segundo passo vou tirar os dois pra que eu já explique com os dois aqui você vai precisar da chave de fenda esse de gicle você vai encaixar bem encaixadinho ó antes de torcer encaixa bem encaixadinho tá vendo? é um pouco duro ó ó mas já soltou tá vendo? torce 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 logo ele vai dar pra você retirar na mão que é a forma mais correta inclusive até pra poder começar a apertar certo? tirei os gicles vamos limpar os gicles vamos deixar o carburador aqui pro lado vamos passar pros gicles ó esses dois o que você vai fazer cara? você vai lavar esse gicle com detergente bem lavado vai pegar um aramezinho tá vendo que tem umas cavidades deixa eu só colocar a luz aqui contra tá vendo ali? ó essas partes elas devem estar limpas ó é aqui que o combustível vai passar pra poder funcionar a sua moto pra poder seguir pro carburador cara então isso aqui tem que estar extremamente limpo e o outro da mesma forma ó tem que dar pra ver de um lado pro outro olha lá por dentro tá vendo? muito bem limpinho esse é menor porque ele a furação é diferente tá? então olha só tem que tá bem limpinho fez isso cara limpou dessa forma você já tá com 50% do carburador limpo então não tem segredo cara limpou isso daqui limpou a cuba vamos pra outra parte pra outro detalhe porque não se resume apenas nisso aí ó temos que limpar agora a parte de baixo da boia como que você vai fazer isso? você pode pegar um objeto e retirar ou mesmo até batendo ó tá vendo que já tá saindo ó ó facilmente você vai tirar nessa posição certo? vai tirar nessa posição aqui você vai tirar aqui o que? a boia e a agulha você vai retirar aqui vai lavar muito bem também com água com detergente né? pra ficar o mais limpo possível coloca aqui do lado já lavei né? então você vai vir aqui e vai conferir se está sujo com certeza vai estar sujo porque se você chegou ao ponto de desmontar então você precisa olhar isso daí ó jamais lave seu quebrador com sabão em pó jamais use apenas detergente porque cara dá isso aqui ó sabão líquido sabão feito em casa muita soda vai corroer seu quebrador ai isso é frescura né? não cara olha aqui corrói sim olha só na iluminação olha lá dentro corrói sim tá? não faça isso pra que você possa manter né? seu carburador mais longevo mais um tempinho aí de vida útil do seu carburador tá? lavou tudo limpou tudo basicamente você vai mexer nessa parte de baixo tá? enxágua muito bem enxaguado tira o filtro lá da caixa se você estiver usando filtro esportivo você lava o seu filtro esportivo como que você lava o seu filtro esportivo cara? você vai pegar também o famoso detergente vai colocar no recipiente corta uma garrafa pet coloca tudo dentro deixa de molho um pouquinho tira vai fazendo devagarzinho vai fazendo direito como deve ser feito você tá vendo que o filtro esportivo deixa eu colocar a luz aqui ele é só uma tela tá vendo? ele é até lado dá pra ver do outro lado então você vai pegar escovinha de dente ou escova de lavar roupas lá no sabãozinho lavar lavar por dentro muito bem lavou? beleza coloco aqui que já já a gente vai montar isso aqui essa parte de cima eu não aconselho vocês a mexerem porque é um pouco mais complicado um pouco mais sensível e não tem necessidade de tá regulando a agulha se você for regular a agulha aí você vai ter que tirar aqui tirar aqui extrair puxar a agulha que basicamente você vai ver este dispositivo aqui ó o bicho é feroz basicamente você vai ver este dispositivo aqui mano este aqui se chama agulha você vai regular a entrada mais de combustível menos de combustível aceleração enfim muita coisa infinidade de coisa depende da agulha ó se você for encaixar não precisa ter medo só vai entrar de uma única forma tá? basicamente é isso aqui que você vai encontrar nessa parte de cima deste dispositivo cara não dá pra fazer esse vídeo rápido calma faz o negócio bem feito faz o negócio organizado tá? laveu o carburador secou o carburador se você tiver aí um dispositivo pra poder soprar isso daqui sopre né? um ar comprimido aí sopre isso aqui tira o restante da água tá? faça direitinho pra não ter perrengue se você tiver com pressa vai ser um pouco complicado você fazer isso que eu tô falando da forma que eu tô falando né? então mas enfim olha só vamos pegar todas as pecinhas quais a gente monta primeiro? vamos começar pelo gicle olha só vamos pegar esse gicle maior só vai entrar num lugar cara ah eu ponho o gicle errado mentira não vai entrar aqui vai entrar só aqui rosquei com a mão até chegar rosqueou com a mão pega a chavinha cara encaixa direitinho ó dá só uma chegadinha firmou no lugar pronto cara não tem necessidade de torcer esse daqui até rachar o corpo do carburador então faça tranquilamente né? faça de boa sem pressa pra não tomar prejuízo aí pega o gicle menor onde sobrou o gicle menor meu Deus do céu aqui o único lugar que ele vai entrar ó torce na mão da mesma forma que o outro você vai pegar a chave de fenda vai encaixar direitinho ó encaixa retinho certinho e ajusta ajusta ajustou beleza não tem que apertar pra tirar água disso daqui tranquilo qual a segunda parte? vamos montar a boia agora você vai precisar pegar a sua agulha certo? encaixar dessa forma aqui ó a agulha tá lá a boia tá lá você vai pegar e colocou pronto olha só o tanto que é simples cara você vai pegar aqui encaixar a agulha na sede essa peça se chama sede tá? essa parte vai encaixar aqui pluf prontamente você vai pegar agora o pininho que segura a boia colocar nesse buraquinho aqui pluf ó pronto 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 acabou 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 regular a carburadora é um outro vídeo uma outra coisa se isso daqui tiver não tiver funcionando bem vai vazar gasolina vai desperdiçar vai te dar canseira mas isso faz parte da regulagem da sede que é outra questão que é outro vídeo se tiver reguladinho ó como é que faz pra testar isso? você vai colocar ele nessa posição vai soprar passou? beleza como o chifre tá descendo regula aqui até aqui é obrigatoriamente já está vedado ó já está vedado pra não entrar ar você vai pegar e vai soprar aqui o meu tá totalmente desregulado ó tá vendo? tá uma porcaria isso daqui tem que ser bem mais baixo eu vou regular inclusive depois pra poder montar na minha moto aí então essa é a pegada da regulagem da sede mas enfim pronto então vamos pra parte da montagem da cuba posso montar a cuba? já tá certinho? tudo ok? não tá faltando a guarnição faltando a borracha essa borracha também cara, outra coisa é que ela só vai entrar de um jeito não tem como montar isso que é errado tem como você morder as beiradas aqui no carburador e vazar aí sim mas montar errado é impossível só se você for um ninja de conseguir colocar isso aqui em algum outro lugar olha só presta atenção na borrachinha tá? o carburador da estrada ele tem essas guarnições aqui é necessário encaixar bem encaixadinho vai ter o vinco também só monta de um jeito não tem como montar de outro já deu o encaixe 100% aqui então a gente vai montar a parte do carburador na cuba borrachinha na mão encaixou aqui tá vendo? que entrou certinho beleza parafusinho do ar vai entrar aqui nesse espaço basicamente isso e agora é a parte complicada você tem que tomar cuidado então você vai colocar a sua carburadora a perder apertar os parafusos da cuba como que aperta esses parafusos da cuba meu querido? com cuidado chave Philips coloca ajusta basicamente ajustável aqui ó ajustou ó vira o outro ladinho ajustou se você não apertar vai vazar combustível não vai funcionar de maneira correta certo? ok montou o seu carburador que já está limpo que já está lavado não está regulado está lavado e limpo a regulagem permanece a qual antes da manutenção aqui certo? você vai lá e monta na sua moto pega o seu filtro esportivo e coloca aqui e pronto e acabou obviamente já dá pra ver esse filtro esportivo não é desse carburador você quer um carburadorzinho de 150 tá? que você vai conseguir colocar aqui com facilidade ó esse serve pra cá não é pra cá mas é só um exemplo ou você coloca conecta né na mangueira de ar da sua moto da sua estrada ou da que você preferir coloquei essa telinha pra que não passe sujeira tá? e funciona muito bem sem o filtro e não entra sujeira certo? então basicamente é isso aí você já está com seu carburador limpo pra você montar lembrando está preservado aqui a regulagem né falhou a palavra aqui a regulagem do seu carburador anterior aí mesma coisa provavelmente você vai ligar lá agora vai dar partida e vai funcionar certo? não até o carburador encher de gasolina vai demorar um pouquinho certo? então o que eu conselho vocês fazerem? montar o carburador conectar a gasolina abrir o combustível lá a torneirinha deixar encher fecha a torneirinha mano fecha a torneirinha você vai lá nesse parafuzinho aqui ó da cuba com a torneirinha fechada beleza? vai lá e torce ele até vazar o combustível com água que possivelmente tem alguma parte da galeria aqui fez isso? aperta o parafuso não vai me esquecer de apertar esse parafuso carudo apertou isso daí abriu a torneirinha dá a partida na moto e seja feliz bons ventos galera tamo junto pronto